Música Música Parao ji live é na Peha Música E video não é que é live o que você deu a filmar? não é? 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 eu estou pinto olhe que eu faço uma vez num lugar e música do céu reported se não é o que ele 않아요 é? Eles vão para o bairro e pular. Nós ficamos ficando. Nós temos aqui um trabalho para o bairro para o bairro. Eles estão ficando em maus. Vocês podem compartilhar isso. Para chegar até o salário. 往ão ali oi que oi chek کرو جی بھائی اٹھا کے لے گئے وہاں سے آوازیں بھی دیرے تھے کہ بند کرو ویڈیو chek کرو اٹھا کے لے گئے یہ حکومت کا حال ہے chek کرو جی لے گئے وہ غریب بندہ جی مظہور ہے اس سے بکریاں اٹھا کے لے گئے